Apoios aos estudantes do Ensino Superior em 60 segundos. Já está a contar? Estás a candidatar-te ao Ensino Superior ou é estudante do Ensino Superior? Esta informação é para ti. Sabemos que é um período de grandes mudanças, de adaptações e de muita informação e por isso trazemos-te mais transparência e mais tranquilidade no novo ano letivo. As candidaturas à Bolsa de Estudo decorrem até 30 de setembro e para tornar o processo mais simples podes utilizar o simulador que está no site da Direção-Geral do Ensino Superior. Não tens resultados em sete segundos, mas é um processo muito fácil. Caso não sejas beneficiário da Bolsa de Estudo, podes ainda beneficiar de 50% o valor do complemento de alojamento para estudantes não-bolseiros, caso compras os requisitos. Esta é uma das medidas que integra o Plano de Emergência para o Alojamento Estudantil que foi anunciado pelo Governo da Aliança Democrática e que integra também o reforço de 700 camas nas pousadas da Juventude e no Inatel e uma linha de financiamento para que as instituições possam protocolar camas com outras entidades. Tudo isto enquanto o Governo acelera a execução do PSQF e o cumprimento do Plano Nacional para o Alojamento com Ensino Superior. Teria sido mais rápido resumir os oito anos do PS.